Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, vamos contar até 5 para vocês deixarem um like bem rapidamente, ok? Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Obrigado você que deixou o like galera, muito obrigado mesmo, meu Instagram é o primeiro link da descrição Quem quiser me seguir lá, fique à vontade Então galera, hoje o Velhote virou o Stickman no Roblox Ou seja, aquele homem palito né galera, que todo mundo sabe desenhar, que é só fazer uma cabeça, aí um tracinho, aí transforma um braço e duas pernas né Todo mundo sabe desenhar ele, Stickman e aqui vamos aprontar muito, vamos ver o que a gente consegue fazer no mundo do Stickman do Roblox Mas antes, peraí, 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 precisamos customizar o nosso Stickman né galera, peraí, vamos ver A gente pode mudar a cor dele no caso, ele tá vermelho, eu posso colocar laranja Não, esse aqui é o que, amarelo? Não, esse aqui é amarelo, esse aqui é laranja, tem o que? Azul também Roxo, rosa, colorido Esse aqui é o Deadpool? Parece o Deadpool Olha aqui, o Stickman Deadpool, o que que é isso? Nossa, como assim? Não tô entendendo, dá pra colocar, nossa Capitão América! É o Stickman Capitão América, o que que tem mais aqui? Vamos ver, esse aqui é o que? O Angry Birds? Tem aqui, pode escolher qualquer um, deixa eu ver, vou querer, esse aqui é o que? Nossa, que é meio estranho hein Eu vou querer como a minha cor preferida é verde Ah, mas o chão é verde né galera, não vai dar nem pra ver direito Vou querer azul, esse azul aqui, azul claro Aí você também pode colocar orelhas de coelho Ficou engraçado o que, orelha de coelho Ou também pode colocar orelha de gato Ou, o que que é isso? Um chapéu aí, um chapéu aleatório Acho que, vou querer orelha de coelho E, dá pra colocar uma máscara de hockey Olha isso Não, vou deixar ele com orelha de coelho Tá bem legal Opa, agora eu sou o Stickman do Roblox com orelha de coelho O que que a gente pode ter aqui pra pegar? Cupcake? Eu tenho um cupcake! Vamos comer um cupcake Nham, nham Opa, ih, o que foi isso? Cupcake tava estragado Por que que eu, o que aconteceu comigo? Nossa, olha como eu voltei Eu nem tava assim, pera Eu era outro, eu era esse aqui Deixa eu ajeitar Pronto Eu era assim Ok Olha, tem uma katana Eles podem batalhar Vamos batalhar com os outros Stickmans Pra mostrar quem manda aqui Eu vou vencer todo mundo Yeah Vamos Eu vou ganhar de você Yeah, 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 yeah Vamos ganhar, bora ganhar Bora ganhar dele Bora ganhar dele Vai Stickman, mostra que você é o dono das suas orelhas de coelho E você é o mais poderoso daqui Sai daqui, sai daqui Corre Eu corro muito lento Vou te vencer, vou te vencer Seu Stickman verde, volta aqui Vou te ganhar desse Yeah, 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 yeah Eu sou muito ruim Eu não sei Esse aqui, vai, eu vou ganhar desse Eu quero ganhar desse Volte aqui Eu vou ganhar dele Ele tá correndo Me ajuda Ganhei Haha, eu sou muito forte Ei Que que é isso? Esse azul aqui Só eu posso ser azul Você não pode ser azul Eu sou o único azul daqui Volte aqui Olha que sabre de luz Eu tenho um sabre de luz agora Igual do Star Wars Ei, eu sou o único azul daqui Não Nossa Ele não pode Olha esse aqui igualzinho a mim também É meu irmão gêmeo Só que eles estão, acho que no No modo que não pode batalhar Então Ok Bora ver aqui Se o Stickman consegue escalar Aqui Aquelas paredes Daquele lugar ali Nossa, será? Stickman, você consegue? Será? Vamos lá Bora tentar Eu vou mostrar pra vocês a habilidade Do Stickman velhote Mas peraí, peraí, peraí Eu preciso aqui Me fortalecer Deixa eu ver Vou virar agora O amarelo Amarelo E tirar as orelhas De Coelho Vou ficar agora normal Pra poder Escalar lá Lá vai Vou conseguir Bora mostrar A habilidade Do Stickman Velhote Bora Yeah Olha isso Vai Vai, consegue Você é forte Ixi, fiquei preso aqui Fiquei preso aqui Como é que sobe nisso? Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou Eu vou Lá vai Não, não deu Não deu certo ainda, ok? Mas pera, pera Calma Calma Eu vou conseguir Tô conseguindo Não, não deu muito certo Peraí, deixa eu ir pro outro lado Me desculpa galera Eu tô aprendendo a subir nisso aqui Parece aqueles parquinhos, né? Que tem num Que a gente escala Só que eu acho que tá meio difícil aqui Eu não consigo Por quê? Vai, vai Tô conseguindo Não, não deu muito certo Eu vou pro outro lado Porque talvez eu consiga Ali é mais Ah não, é igualzinho Porque parece uma escada Ei O que ele tá fazendo aqui? O que é isso? Magic Boots? Ah Aqui galera A bota mágica Agora tu tá vendo Que eu tô com uma bota Agora a bota mágica Ah, entendi Tem que usar a bota mágica Pra poder subir Nossa velho Você nunca ia conseguir subir Agora eu tô conseguindo subir Na plataforma Eu vou subir Pera, calma Nem com a bota mágica Eu tô conseguindo Alguém me ajuda Pera Eu vou mudar aqui Deixa eu virar agora O Stickman Da folha Que agora é o Stickman Verde da folha Vamos ver se o Stickman Da folha Consegue subir aqui Vai, vai Conseguiu Opa, conseguiu Consegui Nossa O Stickman da folha É muito forte Eu estou subindo agora Na plataforma Agora bora ver se eu consigo sair Atravessando isso aqui Bora Atravessa Bora Uhul Olha, tem um negócio aqui O que é isso? É um botão? Tem uma plataforma aqui no meio Dá pra ver todo mundo lá embaixo Eu vou dar um super salto agora Até aquela plataforma Bora ver se essas botas mágicas Funcionam de verdade Bora lá 3, 2, 1 e Uuuu Não Cai Cai aqui no meio Da arena de batalha Então vamos lá Pega o sabre de luz E mostre A sua força Pra todo mundo Nossa Eles são gigantes Tem Como assim Tem um Stickman gigante ali Eu não entendi nada Voltei a ser azul Pera Eu não entendi nada Porque Tem um Stickman gigante ali Será que ele é o chefão? Vamos lá Eu vou conseguir te ganhar agora Volte aqui Você que me venceu Você não será perdoado Você vai perder Você vai perder Perdi Eu sou muito fraco Por que que eu sou fraco? Poxa Pera aí Calma Stickman Vamos comer aqui Tomar um suco de Isso aqui é suco de que? Um suco Não Por que? Eu não posso Socorro E agora? O que que eu faço? Nossa Perdi já? O que aconteceu? Eu não entendi nada Mas Eu perdi por algum motivo Acho que é porque eu comi o cupcake Se eu tomar o suco O suco da força A poção mágica Vai Bora lá Agora vai ficar forte Super forte Pega agora o sabre de luz E você quer me ganhar? Mas você não vai me ganhar Porque eu sou muito forte Você vai perder? Ih Saiu Cadê? Cadê? Ah isso aqui Perdi de novo Ele é muito forte galera Não tem como vencer ele Não tem como vencer ele De jeito nenhum Cadê ele? É porque acho que todo mundo tem que batalhar contra ele Tem que se unir O pessoal Ai Ai Nossa Ele é muito rápido também Não tem como fugir dele Infelizmente né Mas pera aí Que agora Eu vou conseguir Pera aí Eu vou usar agora aqui Deixa eu ver Vou me transformar em Laranja Laranja com Máscara de hockey Agora a máscara de hockey Vai me dar uma força Pra eu conseguir vencer Deixa eu ver O que que eu posso usar aqui Hum O que que é isso? Hidropec Nossa Eu consigo voar com a mochila De água Como é que voa? Vai Não Sai Eu tô testando aí Minha mochila de água Ai 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 Não subi na cabeça dele Lá 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 Não me pega Não me pega Eu tô escapando dele Você não vai me pegar Ele está Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ele tá querendo me ganhar Socorro Socorro Ai E ele não me pega Gente Eu vou fugir dele Foge velhote Foge 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 Ele tá vindo atrás de você Ele tá vindo atrás de você Corre 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 Consegui escapar E ele não sobe aqui Eu consigo subir E você não consegue Ok Pera 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 Deixa eu pegar aqui o sabre de luz Novamente Cadê Vamos lá Ele tá tentando vencer todo mundo ali Bora ver se a gente consegue ganhar dele Iá 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 Olha aí Eu entendi Agora você tem que pular E dar o ataque Do sabre de luz Que você vai conseguir vencer dele Ó Pula E ataca Pula E ataca Boa Ganhei Nossa Eu sou muito forte Entendi como é que funciona Se você pular E você lutar contra o gigante Você consegue ganhar dele Ó Pula E ataca Pula E ataca Vai Vai Perdi Não Não deu certo dessa vez Só deu da outra Da outra vez Deu certo Mas dessa não deu muito certo Pera aí Pera aí Vamos lá de novo Agora deixa eu pegar isso aqui Vamos lá Cadê Cadê o gigante que me venceu Eu estou aqui para revanche Vamos ganhar dele Vamos ganhar dele Iá 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 Vamos Vai velhote Vai velhote Ganhei Uhuh Eu sou muito bom Eu fiquei muito forte o Stickman Vamos lá Próximo Quem quer batalhar comigo Ali tem um que quer batalhar Esse aqui Esse aqui quer batalhar Vamos ganhar dele Vamos ganhar dele Esse aqui está corrido Volta aqui Eu vou te ganhar Ataque do Stickman Colorido Iá Ganhei Ganhei Esse aqui também quer batalhar Bora Você quer batalhar Vamos batalhar Iá Vai velhote Mostra que você é o mais forte de todos Esse daqui também quer Bora Ganhei Ganhei Não Ele está aqui ainda Ele está aqui ainda Espera aí Eu vou pegar aqui o sabre de luz Sabre de luz aqui Cadê ele Cadê ele Volte aqui Volte aqui Não sumiu Aqui 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 Uhul Uhul Bora Tá Tá uma loucura Tá uma loucura aqui Com os Stickmans Pra todo lado Esse daqui Bora ganhar dele Bora ganhar dele Aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Aí E agora esse aqui Esse aqui está querendo batalhar Cadê os gigantes Nunca mais apareceram Os gigantes Esses aqui Porque dá pra colocar no modo Que não pode ter batalha Olha o gigante de novo ali O gigante Volta aqui gigante Você vai perder agora Eu acredito Que eu vou ganhar Volte aqui Eu sou ruim Ah galera Vai Mas eu mandei bem Vocês gostaram do jogo aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso galera Tchau